Olá, bom dia, botão e boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Mais um vídeo testando uma nova câmera. Essa é a câmera frontal, se não me engano. Eu não lembro o nome dos negócios. A câmera é legal. Não é perfeita nem nada, mas, enfim, isso é um F. Eu tô usando uns softwares, uns aplicativos estranhos, eu tô testando várias coisas e vai ficar umas coisas meio torta mesmo assim. Também não tem nenhum tipo de... qual o nome? Pedestal, né? Pedestal. Isso aí. Negócio que faz... enfim, pra dar uma fixação pro objeto, pra ele ficar reto, então tá torto. E vai continuar torto, mas tanto faz. Isso é besteira. Também não mexo na luminosidade nem nas trecas que eu não vou mexer não. Não sei se vai ficar... bom, depois outro dia eu mexo, eu não sei como é que falam esses negócios. Mas voltando que eu tô divagando. A F. A F de um anime e o anime, como sempre, ou um dos últimos. Bem, o último que eu peguei agora, que é o... Qual que é? Hanna Monogatari. Hanna Monogatari é o último que eu peguei, a última frase que eu peguei desse anime. E daí vai pro próximo. Eu acho que eu não peguei nenhum do próximo ainda. Da franquia Monogatari, né? Eu vou gravar a tela pra vocês. Tô meio perdido aqui, mas... Vamos lá? Mostrar a imagem que eu peguei. Essa imagem aqui que vai tá na capa do negócio. Porque eu achei uma imagem legal e a imagem da própria narração, né? O texto tá sendo pronunciado ou falado. E eu achei bonita a florzinha no orvalho. Eu gosto desse tipo de florzinha simples. Eu peguei a florzinha. E é isso aí. O último episódio que Hanna Monogatari é 5. Então, beleza. Aí eu volto pra câmera. Qual a lógica desse episódio? É uma frase, novamente, da Gaen Toei, a mãe da Kanbaru. É a última frase dela. Bem, pelo menos dessa franquia, desse OVA, né? Do Hanna Monogatari. A Gaen Toei falou o seguinte nesse OVA. Depois de, sei lá, dois minutos enrolando, fala de fato a frase. É assim, ó. A motivação por trás do bem normalmente é a inveja do mal. A motivação por trás do mal é a antipatia pelo bem. Frase simples. Não tem nada de mirabolante. Não é uma... Como é que um cara que eu vi no vídeo ontem falou? Não é ciência de foguete? Ciência de foguete foi boa. É uma frase interessante que você pode entender assim, ó. Pelo menos na leitura que eu tô fazendo agora, nesse instante. Temos aqui uma circunstância bem específica. O que é o bem? Aquele é entendido como uma entidade. Essa entidade é representada por quem? Quem é aquele que manifesta o bem? Esse é o ponto central, né? Quem é aquele que manifesta o bem? Tem que ser um indivíduo consciente, talvez pode-se dizer assim ser humano, moralista, absolutamente moralista, com viés de interesse, muito interessado. E tem uma motivação, ou seja, ele tá se autoconstruindo, é uma coisa pessoal, para modificar alguma coisa ou para realizar alguma coisa. Que é o que a gente entende por motivar-se. Ter um motivo, uma razão, uma circunstância, um contexto. Você tem um ambiente. Esse ambiente, ele tem energias. Essas energias, elas podem ou não ser entendidas de diversos e infinitos modos. Mas aí que tá o ponto, a motivação, as energias confluem em te afetar. Tá te motivando, te circunstanciando. Ela tá te afetando, ela está, nesse sentido aqui, é positivo. Motivar é uma coisa tipo assim, eu estou inspirado, eu estou com vontade. Eu estou capaz, eu estou me sentindo permitido, permitido, pertinente. Eu estou aberto a mudança, eu estou aberto a agir, a ação. A ação está engatilhada, pode dizer assim. Aí qual ação que é? É a ação por trás de uma coisa que não é uma ação ativa, é uma ação moral. A ação por trás de uma coisa que eu entendo como bem. Não é qualidade necessariamente de, digamos, bom gosto, de saciar fome, saciar desejos, que você utiliza a palavra, é qualitativas de desejo, gosto, de gosto, sabe? De usufruir no objeto e isso te fazer bem. Mas não é esse tipo de bem, de suprir a sua necessidade imediata. É um bem maior. O bem aqui é entendido como o ultra... Ultra alguma palavra, ultra, mas não era... Supra sumo. O supra sumo do adequado. É o mais correto. É o... Sim, pode dizer... O não mutável. O não transformável. É aquilo que é o perfeito. É o próximo da perfeição. É bem. Bem em sentido de iluminação. De esclarecimento. O que você entende por bem pessoalmente? O que te faz bem, mas não só o fazer bem no sentido... É físico. No sentido sensorial. É um fazer bem no sentido último. É o tópico. É para além. Pode dizer assim... Ele está na transcendência. Está transcendendo a verdade. É aquilo que é bom. Bom no sentido divino. Esse é o ponto. A motivação por trás do bem. Que são ações boas. Ações bondosas. Dondosas. Ações caridosas. Ações motivadas e que visam a luz. Sempre a luz. E ela fala... Normalmente aquilo que visa a luz, que visa a corretude. É normalmente motivado. É construído em volta da inveja. Do mal. O que é o mal? É o completo oposto. É você ter a escuridão. É você ter a falta de regra. É a imperfeição. É o caos. É a transformação. É o impermanente. É o inconstante. É o que você não consegue dominar e controlar. Então esse é o ponto. O que você entende por bem? É uma ação correta junto à sua idealização da perfeição. E o que você entende por mal é o contrário da perfeição. É a falha. É o fracasso. É a miséria. É a tragédia. E o bem, ele só se motiva. E é engraçado isso. Ele só se motiva para suprir o mal. Para superar o mal. Para aniquilar o errado. Para quando você está falando... Não, isso aqui não está certo e ponto final. Eu quero outra coisa. Essa situação não é ideal. Essa transformação não é a que eu quero. Não é a que eu desejo. Então ele tem uma inveja. Entende? A lógica é essa. A lógica é você tem uma coisa imperfeita. Um mundo caótico. Um incontrolável. E você se motiva por causa da destruição. Da tragédia. Da impotência. Da fragilidade. Da alma. Que tem a ganância de consertar o mundo. E normalmente é a inveja do mal. Você está invejando. Por que invejando? Esse é o ponto. Porque o mal é livre. Ele é espontâneo. Ele é desregrado. Ele não obedece regras. Ele é incontrolável. Esse é o ponto. Incontrolável. Se o bem vê o mal como incontrolável. O que ele faz? É o pulo do gato. O bem quer ser incontrolável positivamente. Ele quer controlar incontrolavelmente. O que é controlar incontrolavelmente? É ser absoluto. É ser necessário. É ser definitivo. Então o bem. Que é o estado ideal da matéria. Da matéria. Não. Da existência. O estado ideal da realidade. Ele quer que a realidade permaneça sobre o seu controle. Permaneça sobre a coloração que ele escolha. Que ele, digamos... Que ele conseguiu chegar nessa conclusão. Nessa conclusão que ele conseguiu se definir. E definir a realidade. Ele tinha inveja do mal. Porque as características do mal. Eram belas. Eram selvagens. Era aquela coisa de natureza. Sabe a natureza? A natureza não tem bem nem mal. Mas quando você enxerga ela. Você enxerga a beleza. E essa beleza é entendida como mal. Porque ela está fora do seu controle. Tudo aquilo que está fora do seu controle. Que não se enquadra dentro da sua perspectiva de mundo. Na sua perspectiva de conhecimento. De moral. Entre outras coisas. Acaba que. É muito luminoso. É muito forte. É muito intenso. E o que você tem quando você olha para a intensidade? Que é o mal. Que é o incontrole. No caso dessa interpretação que eu estou fazendo. Você tem a tendência a invejar. É assim. É uma metáfora muito difícil. É muito sutil essa aqui. Mas você tem inveja. Do descontrolado. Tem inveja da natureza. E o que você faz quando tem inveja da natureza? Você cria a sua própria natureza. Você entende a natureza humana? A boa natureza humana? A natureza do conhecimento humano? A natureza do antropocentrismo? Da verdade revelada? Da iluminação? Tudo que é humano. Tudo humano isso. Está invejando o quê? Está invejando a liberdade da ausência de significado e de sentido. Que é entendido como um contraste negativo. Porque é vazio. Que é a natureza em sua pluralidade infinita. Então é muito sutil a interpretação de você pegar o objeto. Esse objeto ele é simplesmente anárquico. E o bem é quando você transforma a anarquia em controle. Em regra. Em entendimento. Em conhecimento. É fenomenal você usar esse entendimento de... Essa leitura de você falar. A motivação do bem é corromper o mal. Através da sua inveja que ele tem em relação ao mal. Psicologia. É psicologia pura. Tipo assim. É muito complicado. Mas é interessante. E a outra metade da frase. É o contrário. A motivação por detrás do mal. Por trás do mal. No caso. Se você é um ser humano maligno. Destrutivo. Caótico. Desregrado. Que gosta de tirar as regras. Quebrar o tabuleiro. Fazer a bagunça. Tornar as coisas que estão em ordem. Em caos. É antipatia pelo bem. E encaixa também. Porque você está sendo antipático. O que é antipático? Empatia. Empatia é conexão. Você está submisso a um vínculo de sincronia. Se eu tenho empatia por uma amiga. A gente é amigo. A gente tem gostos em comum. Se eu tenho empatia por uma matéria. E uma outra pessoa também tem empatia. A gente tem gostos em comum. Se a pessoa é estranha. E a gente se vincula nesses gostos em comum. A gente cria um laço. Que eu vou definir como amizade. E desconectou a câmera. Perdão por isso. Mas continuando aqui. Enquanto a câmera talvez reconecte. Talvez não. Voltando. Fica nessa imagem aí mesmo. Porque a vida é triste. Então quando você tem o mal. O mal ele tem a antipatia. Pelo bem. A antipatia é a ausência de conexão. A ausência de lastro. Eu vou mexer na câmera enquanto isso. A ausência de... Agora voltou. Esses programas novos. Dão esses bugs mesmo. Isso é uma propaganda do celular que ele abre. Porque é um programa não pago. Agora volta. Ao vivo é assim. Não sei por que desligou. Essa câmera não tinha desligado a última vez. Mas voltando. Então temos uma antipatia. A motivação para os... Momentos não. Para o que a gente entende por energia negativa. Por ações negativas. Por destruição. Ou algo próximo a isso. É antipático. É inimigo. É oposto. É opositor. É rival. O mal é rival do bem. Se ele vê que o cenário está construindo. Para um lado positivo. O ideal para o mal. Seria. Ir contra o fluxo. Desconstruir o fluxo. E certamente dominar o fluxo. Dominar o fluxo em que sentido? Imperando sobre o bem. Então o mal se motiva. Ele tem a justificativa dele. Ao contrário do bem que inveja. O descontrole busca o controle. O mal ele tem horror. Pavor sobre o controle. E ele é antipático ao bem. Porque é aquele que quer controlar. Entendido de sentido moral. Em sentido de comportamento. Em sentido de ação. Intelectual. De entender as coisas. E de regrar. E de significar o mundo. É que se nesse ponto específico. De significação da realidade. Mas é uma metáfora muito interessante. Eu achei bastante. Está legando um pouco a câmera. Eu achei bem interessante. A metáfora. A metáfora bacana. E esse teste foi mais ou menos mal sucedido. Por isso. Faz parte. Mas até que foi. Eu consegui fazer pegar de novo. Embora tenha uma propaganda no bem. Então pessoas. A motivação por trás do mal. É a antipatia pelo bem. De acordo com a H&Toi. E a motivação por trás do bem. Normalmente. Normalmente. Nem sempre. Às vezes. Acontece. É a inveja do mal. Eu inverti a frase. Mas é essa a lógica. Então essa foi a frase final. Do Hanna Monogatari. Desses cinco episódios. Não tem mais a F. De Hanna Monogatari. Acabou. Acabou. Mas quem sabe. Tem a da outras. Partes da franquia. Vamos descobrir mais pra frente. Quando eu for avançando na franquia. Se der tempo. Porque eu estou morrendo sem tempo. Tá difícil. A vida tá difícil. Mas as pessoas. Obrigado por me ouvirem. E perdão. Pelos lags. E bugs. E outras coisas. E desincronias da câmera. No meio do vídeo. É um teste. E é bugado. Porque a vida é complicada. Beleza. Falou. E aí pessoas. Até mais.